Oi, tudo bem turminha do quarto ano? Estamos mais uma vez aqui e hoje nós estamos na nossa oitava aula de matemática, certo? Iremos realizar as correções das atividades que foram passadas para vocês, certo? As de casa e iremos também estudar dando continuidade representação dos números, certo? Peguem a FA de vocês para primeiro realizarmos as correções, tá bom? Coloquem na página 43, certo? Vamos conferir se vocês fizeram as atividades corretamente. Vamos lá, lápis e borracha na mão. Primeira questão, página 43. Relembre o sistema numérico egípcio e associe o símbolo ao seu valor. Então o que você vai fazer? Tem o valor de cada um desses símbolos aqui do outro lado, você vai colocar na ordem, certo? A numeração A, B, C, D e E. O A é o graveto, graveto vale 1. Então você coloca o A bem aqui, ó. O B é o dedo do faraó. O dedo do faraó vale quanto? Vale 10 mil. Então você coloca o B aqui, ó. A letrinha, tá bom? Porque o número já tem. C, nós temos quem aqui, ó? A corda, né? Corda enrolada. A corda enrolada vale quanto? Vale 100. Coloca o C aqui, ó. Temos agora o cordão no D. O cordão vale quanto? Vale 10. Então coloca o D aqui. E por último nós temos a flor de lótus. Quanto é que vale a flor de lótus? Mil. Coloque aqui. Então a sequência vai ficar D, B, A, C, E. Tá certo? Olhem se vocês fizeram corretamente. Ah, tia, eu fiz errado. Então você apaga e corrige, certo? Pra não ficar errado quando vocês forem estudar para a prova. Vamos agora para a segunda questão. Continuando na página 43. O que é que ele pede pra você fazer? O antecessor e o sucessor. O antecessor é o que vem antes e o sucessor o que vem depois. Primeiro você tem que saber qual é o número. Ó, aqui embaixo ele tem, ó, uma corda e três gravetos. Uma corda vale 100. 103. Aí você coloca aqui 103, ó. Certo? Quem é que vem antes de 103? 102. Aí você coloca o número 102. E depois você desenha aqui, ó. Em forma egípcio, tá bom? Uma corda e dois gravetos. Certo? Agora você vai fazer o sucessor. Agora você vai fazer o sucessor do 103. É o 104. Aí você coloca o número aqui. E depois representa aqui em cima, ó. Uma corda. E o que mais? Quatro gravetos. Tão vendo? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Olhem se vocês fizeram corretamente. Continuando na página 43. Vamos fazer de novo. O antecessor e o sucessor. Ele já deu esse aqui, ó. A corda vale 100. Quem vem antes de 100? 99. Você coloca o número aqui 99. 99. E depois você representa o número, certo? Em forma egípcia, ó. Vamos colocar o quê? 9 cordão e 9 graveto. Vou ficar desse jeitinho aqui, ó. E agora você vai fazer o sucessor. Quem é que vem depois de 100? 101. Você coloca o número 101 aqui, ó. E agora você vai representar aqui em cima, ó. Uma corda e um graveto. Certo? Então ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Olhem se vocês fizeram corretamente. Agora nós vamos para FA na página 44. Certo? Pronto. Relembra o sistema numérico romano. Agora nós saímos dos egípcios. Vamos para o romano. Olha só aqui, ó. E você vai associar, né? Vai fazer a numeração de acordo com o valor de cada símbolo. Tá bom? Vamos lá. O A, I. I vale 1. Coloco o A aqui, ó. B, X. O X vale 10. Então coloco o B bem aqui, ó. Tá certo? C, L. L vale quanto? Quanto? 50. D. É o D. O D vale 500. Olha onde tá o 500. Olha o D bem aqui, ó. O B é X, hein, gente? É 10. É bem aqui o B, ó. Certo? O E, M. M vale 1.000. Olha onde tá o E. Olha aqui no 1.000. O F, C. C vale 100. Olha aqui o F. G. G. 5. Olha onde fica o aqui, ó. Muito bem. A sequência vai ficar B, G, A, F, C, E e D. Tá certo? Olhem se vocês fizeram a sequência correta. Agora nós vamos para... Continuando ainda na página 44. Certo? Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com os egípcios. Tá bom? O que vem antes e o que vem depois. Só que agora é o algarismo romano. Que é o nosso sistema de numeração. Então vamos lá. Colocou o M aqui. O M vale 1.000. Você coloca o 1.000 aqui, ó. Certo? Quem vem antes de 1.000? 999. 900, C, M. 90, X, C. E o 9, I, X. Certo? Quem vem depois de 1.000? 1.000 e 1. O M e o I. Olha só. Vamos para agora aqui o de baixo. O C vale 100. Quem vem antes do 100? O 99. Você coloca o número. E agora representa em cima. 90, X, C. E o I, X, 9. 99. Quem é que vem depois? 101. Coloca o número e depois a representação. C, que é 100. E o I, que é 1. C e I. Tá certo? Vamos agora para cá. O de baixo. X, C. X, C é 90. O que é que você faz agora? O antecessor. 89. Vamos lá. O 80. L, X, X, X. E o 9, I, X. Quem vem depois do 90? 91. 91, X, C, 90. E o I, 1. 91. Certo? Olhem bem direitinho para fazer as correções de vocês. Tá certo? Agora nós vamos para a página 45. Coloque aí na página 45. Vamos lá. Ele pede para você escrever por extenso, que é a escrita do número. Tá bom? Que está aqui no texto. Olha os números que tem no texto. 200. Olha como é que se escreve 200. 18.000. Ó, com Z, hein? 18.000. 6.000. Ó. E 3.000. 3.000. Essa aqui tá na fácil, hein? É só a escrita do número. Muito bem. Continuando na página 45. Vamos ver o que ele pede na B. Ele pede para você escrever por extenso esse número aqui, ó. Certo? Aí vocês vão escrever 4.500. Cuidado que 500 tem um NH, hein? Tem gente que coloca quietos. Não é quietos. É 500. NH. Ó, 530. 4.530. Tá certo? A segunda questão é pessoal. Tá certo? Vocês vão ler e vão fazer o nome de 3 animais, né? Certo? Que pesa mais de 100 kg. 100 kg. Tá bom? Aqui é pessoal. Tá? Você pesquisa e coloca o nome de 3 animais. Vamos agora para a correção da página 46. Vamos lá. Usando símbolos romano, escreva os números que estão faltando. Olha só. No nosso relógio nós já temos o 12. Ó. X, 2I, o 3, que é 3I, o 6, que é o VI, e o 9, que é o X. Aí você vai completar. Ó. 1I, 2, 2I, 4IV, 5V, 7V2I, 8V3I, 10X e 11XI. Tá bom? Complete aí no relógio de vocês. Cuidado. É em algarismo romano, tá bom? Não é em número. Continuando na página 46. Vamos lá. Em um jogo de boliche, cada jogador recebia uma ficha azul. Certo? De pino derrubado. Cada ficha corresponde a um ponto. Cada vez que o jogador juntasse quatro fichas azul, deveria trocar. Quatro fichas troca. Por uma vermelha. E quando reunisse quatro fichas vermelhas, deveria trocar por fichas amarelas. Ganharia o jogo quem conseguisse uma ficha amarela primeiro. Vamos lá. Luiz juntou duas vermelhas e duas azuis. Quantos pontos ele fez? Dois vezes quatro. Dois vezes quatro, certo? Mais dois. Dois vezes quatro, oito. Com mais dois, dez. Dez pontos. Certo? Lucas juntou três fichas vermelhas e um azul. Quantos pontos o Lucas fez? Três vezes quatro, mais um. Três vezes quatro, doze. Com mais um, treze. Treze pontos. Se, para um jogador, para que um jogador vença, esse jogo, quantos pontos no mínimo é preciso fazer? Dezesseis pontos para poder vencer esse jogo. Tá certo? Corrijam aí se vocês fizeram correto. Na página 87, eu aprendi brincando. Você vai fazer as trocas. Não é verdade? Olha só. Você pode fazer esse joguinho em casa, com o papai, com a mamãe, com o irmão. Certo? Você olha lá o material dourado, na página 13. Certo? Material de apoio de vocês, da página 13. Tá bom? E aí, vocês podem fazer esse joguinho em casa. Aí, olha lá. Aqui embaixo, o verde vale a unidade, o amarelo a dezena e o vermelho a centena. Então, se vocês quiserem praticar em casa, vocês fazem aí. Tá bom? Agora, nós vamos dar início à nossa aula com o nosso conteúdo. Representação dos números. Tá certo? Vamos iniciar. Já fizemos as correções das atividades que eu já tinha passado para vocês. Tá certo? E agora, nós vamos iniciar a nossa aula. Livro, página 88. Fecha a sua FA e pegue o seu livro, que agora a gente vai começar a nossa atividade de classe. Tá bom? Vou dar um tempinho aí para vocês. Pronto? Vamos lá. Lápis e borracha na mão. Depois de algumas rodadas do troca-troca de palitos, um grupo de alunos tinha a seguinte quantidade de palitos. O jogador número 1 tinha 7 amarelo e 9 verde. O jogador 2 tinha 2 amarelo e 5 verde. O jogador 3 tinha 4 amarelo e nenhuma verde. O jogador 4 tinha 5 amarelo e 7 verde. Pergunta-se. Por que nenhum jogador estava com o palito vermelho? Vamos lá. Para descartar os palitos verdes, eles precisam trocar o palito vermelho por palitos amarelo e trocar os amarelos por palitos verdes. Por isso, por que nenhum estava com o palito vermelho? Porque houve a troca. Tá certo? Bem, até o momento registrado, qual jogador tinha descartado mais pontos? O jogador número 2. Certo? Quanto menor é a sua pontuação, maior é o número de palitos verdes destacados. Certo? Quanto maior o ponto. Certo? Ok? Só olhar os verdes aqui, ó. Mais verdes destacados. E a C? E qual tinha descartado menos pontos? Menos pontos era o jogador 1. Certo? Quanto menor a sua pontuação, menor o número de palitos verdes destacados. Certo? Então, vocês vão copiar aí a resposta no livro de vocês. Tá bom? Vamos agora para a segunda questão da página 88. Veja o que aconteceu na rodada seguinte. Jogador 1 tirou 4 e 2 nos dados. Jogador 2 tirou 6 e 2 nos dados. Jogador 3 tirou 6 e 6 nos dados. Jogador 4 tirou 3 e 2 nos dados. Quais jogadores não precisam trocar palitos para fazer o descarte? O jogador 1 e o jogador 4. Certo? Porque ele tirou 3 e outro tirou 4. Tá bom? Bem, quais trocas o jogador 3, olha só o jogador 3 aqui, deveria fazer para conseguir palitos verdes suficiente para o descarte? Ele deveria, olha só o jogador 3, deveria trocar 2 palitos amarelos por 20 verdes. Tá certo? Ele deveria fazer isso aqui. C. E o jogador 2? Quais trocas ele deveria fazer? O jogador 2 deveria trocar 1 palito amarelo por 10 verdes. Certo? Tá aqui o jogador 2, olha só. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vou voltar aqui, ó. É só olhar aqui o quadrado dos jogadores. Certo? Que vocês vão perceber quais são as trocas que tem que ser feita ou quais são os verdes que tem que ser destacados. Vamos agora para a página 89. Na página 89 eu tenho os valores, olha só. O verde que vale a unidade, o amarelo dezena, o C centena e o azul a milhar. Certo? Se tiver números, né, palitos maiores do que 9, nós temos que realizar as trocas. Tá certo? Vamos lá. Eu tenho um palito azul, não preciso realizar troca. Oito palitos vermelhos, também não precisa. Nove palitos amarelos, também não precisa. Cinco palitos verdes, também não precisa. Então, que número eu posso formar aqui? Mil oitocentos e noventa e cinco. Certo? Tia, mas a história disse nove palitos, acima de nove palitos. Até nove palitos, não precisa realizar troca. Tá certo? Continuando. Eu tenho três azul, não precisa realizar troca. Dois palitos vermelhos, também não precisa. Doze amarelos, aqui eu tenho que realizar troca. Vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar dos palitos amarelos e vai para os palitos vermelhos. Certo? Eu vou tirar daqui, ó. E vem pra cá, para o vermelho. Não tinha dois? Né? Com mais um, vai ficar três. Ó, eu tirei esse um daqui e vem pra cá para o vermelho. Vai ficar três. E aqui vai ficar dois amarelos. Então, o número que vai ficar são três mil, trezentos e vinte. Tinha por que o trezentos? Porque eu tinha, ó. Certo? Três vermelhos. Ok? Tinha, mas eu não tinha só dois vermelhos aqui. Mas lembram que eu tirei daqui do amarelo um e veio para o vermelho, que ficou três. Eu tinha dois com mais um. Três. Tá certo? Aí, o vinte, porque ficou dois palitos amarelos. Cada palito amarelo vale dez. E o vinte, porque são dois palitos amarelos. Vamos agora para o C. Tenho dois palitos amarelos, azuis. Não precisa. Treze vermelhos. Tenho que realizar a troca do treze aqui, ó. Do doze amarelos, também tenho que realizar a troca. E do verde, não precisa. Então, vamos lá. Eu vou tirar do vermelho, vou tirar um aqui, ó. Do vermelho. Certo? E vai vir para o azul. Quando eu tiro daqui do vermelho e venho para o azul, vai ficar três. Três palitos azuis. Certo? Tinha dois com mais um, três. E vai três vermelhos. Vai ficar três vermelhos. Ok? Vou tirar do amarelo. Do amarelo, eu vou tirar para cá, para o vermelho. Certo? Não ficou três? Três vermelhos? O que é que eu vou fazer? Vou tirar um daqui do amarelo e venho para o vermelho, que vai ficar quatro vermelhos. E o amarelo vai ficar dois amarelos. Ok? Então, o número que vai ficar vai ser três mil quatrocentos e vinte e quatro. Tinha por que o três? Lembra que eu levei um do vermelho, eu levei para o azul? Por isso que esse três mil aqui, ó. O quatrocentos. Tinha três vermelhos, tirei do amarelo e veio para o vermelho. Ficou quatro. Aí ficou no amarelo dois, que é o vinte. Certo? E o quatro, que era o verde. Não foi nenhum para o verde, ó. Certo? Repetir aqui o quatro. Três mil quatrocentos e vinte e quatro. Certo? Vamos para o D. O D eu tenho treze. Já sei que eu tenho que transformar aqui, ó. O dezoito também e o verde também. Tia, mas lembra que está faltando uma cor aqui? Está faltando o azul. O azul é para vir na frente do vermelho, não é verdade? Não tem, mas eu vou colocar ele. Como, tia? Eu vou tirar um daqui do vermelho, ó. Vem para o azul. Então, vai ficar um palito azul. Certo? Criei o azul, porque eu não posso ter treze vermelhos. Então, vem, vai ficar um palito azul. O vermelho vai ficar três vermelhos, só que vai vir mais um para o vermelho. Por quê? Porque eu vou tirar um do amarelo. Não posso ter dezoito. Um do amarelo vem para o vermelho, que vai ficar quatro vermelhos. Certo? Aí vai ficar oito amarelos. Só que o oito também vai subir mais um número. Por quê? Porque eu vou tirar um do verde, para ficar só sete. Tirando um do verde para o amarelo, vai ficar nove amarelos. E o verde vai ficar sete verdes. Então, o número vai ficar mil quatrocentos e noventa e sete. Está certo? Não é difícil as trocas. É só saber as sequências das regras. Azul, vermelho, amarelo e verde. Quando você tem muitos vermelhos, por exemplo, quinze vermelhos, e não tiver azul, né? Você vai tirar um para se transformar no azul e o outro permanece no vermelho. Está certo? É só ver a sequência. Vamos lá. Continuando na página noventa. A jogada seguinte de Vicente foi quinze. O que ele deveria fazer para descartar a quantidade de palitos verdes que ele tirou nos dados? Ó, ele tirou um e cinco. Deveria trocar dezenas por dez, né? Tendo assim doze unidades. Podemos, então, descartar seis palitos. Está certo? Essa é a jogada. Vamos para a segunda questão da página noventa e um. Olha só. Observe a quantidade, represente cada quadro posicional e escreva o número representado. Esse número aqui, eu vou representar aqui. Certo? Ele jogou o dado, deu três e dois. Ok? O jogador precisa realizar troca, sim. Certo? Aqui esse número é cinquenta e três. Cinco dezenas e três unidades. Ele jogou três e o dois. Três mais dois, cinco. Certo? Cinquenta e três tira cinco. Vai ficar quarenta e oito. É só diminuir. O próximo de baixo. Ele vai colocar aqui o valor quarenta, ó. Certo? Porque aqui é a dezena e tem quatro palitinhos. Jogou o dado seis. Seis mais um, que vai dar sete. Não é verdade? E aí, quarenta menos sete, trinta e três. Seis, sim. Precisa realizar. Continuando para C. Número onze, porque tem uma dezena em unidade. Jogou o dado seis mais três, nove. Onze tira nove, dois. Também sim, vai realizar. Vamos para o D. Só tenho seis unidades, ó. Jogou o dado. Cinco. Não é verdade? Diminuindo. Aqui é um, viu? Não é dois. Tá certo? Houve um pequeno erro aqui, ó. Certo? Ó, um mais quatro, cinco. Seis menos cinco. Um. O jogador precisa realizar a troca? Não, não precisa realizar a troca. Certo? Que vai ficar só um lá. Lembrando que aqui não é dois, é um. Tá certo? Bem, gente. Chegamos mais no final da nossa aula. Certo? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a realização das trocas. Não é difícil. Tá certo? É só você ir pela ordem. Tá bom? Milhar, centena, dezena e unidade. Se você subir a ordem bem direitinho, você sabe realizar as trocas. Tá certo? A nossa atividade, acesse a nossa agenda para realizar as atividades de vocês. E a atividade de casa vai ser no livro na página 92 e a RA, página 88. Tá bom? Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.